Não, deve ser tipo pau de sugar, ou qualquer coisa do tipo. Não, 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 sério. O ideograma japonês pra sexo é uma esfumação, não é? Isso aí você já tá falando de... É tipo um quadrinho, só que todo pintado de preto. O que quer dizer? Não, tô brincando. Não, mas o que quer dizer, um quadrinho de preto? Não, o ideograma japonês pra sexo talvez seja alguma coisa assim. Mas por que é um quadrinho de preto? Ué, porque é... É todo preenchido? Não. Todo preenchido. Não era ideia, mas eu já tinha essa ideia. E se fosse essa, seria pra encher ainda. Pra encher. Mas o Rafa, foi boa essa do canudo, coisa do canudo. Não, mostra de novo pra ela, tá filmando. Como é que se faz aquilo? Eu vou colocar no YouTube para... Vídeo educativo. Vídeo educativo. Gelo canudo. Gelo canudo. Gelo canudo, gelo canudo, gelo canudo. É muito bom. Aí você pode pegar o gelo e fazer assim, ó. Hum, que gelo gostoso. Ai, que canudo gostoso. E depois o nome do canudo. Mas, cuidado que a Carol é muito menininha. A Carol, aqui ó. Carol é muito menininha. A Carol não sabe essas coisas, né Carol? Não sei. Você não sabe se vai gelo com gelo, canudo com canudo. Normalmente é gelo com canudo. Aham. Mas depois que você chegar... Depois que você chegar na certa idade, você vai saber, vai querer bastante. Vai querer bastante. Tá certo? Não, não, não. Certo, mano? Certo. E os dois aí, Casalvite, é mais do gelo ou mais do canudo, Casalvite? A gente conseguiu, Rafael, que é melhor a mesa. Obrigado, você comentar. E a menina Simone? E a Simone, gosta do gelo ou do canudo? Bairras. Ah, sim. Simone, você gosta do gelo ou do canudo? Gosto do bairro. Bairras. Ah, eu também, bairras. As meninas, Carol, vem cá, vem cá, vem cá. A gente gosta de tudo, bairro. Está na frente, você respirou. Detalhe. Te amo. Oi, meu lindão. Eu estou vendo. Oi, gostazão. Ai, meu Deus. Tiago, vira os dois. Oi, mãe. Ai, isso. Isso aqui é o homem. Ai, que homem gostoso. Puta. Ai, derrama. Deixa o gelo e deixa o canudo, vai. Deixa o bairro. Assim, ó. Hum, isso é que explícito aqui. Não, vamos dar um selinho para ela poder gravar. Só um selinho, cabinho. Vai, selinho. Vai, selinho. Ai, que bonitinho. Quem mais quer dar selinho? Quem mais quer dar selinho? Selinho, beijo. Uou. Tiago, beijinho. Carol, beijinho no Tiago. A beijinho. Carol, dá, dá beijinho. Você também. Agora, o... Ah, que... Cute, cut, 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 cut. Cute, cut. Cute, cut. Ai, é... Tô ficando um pouquinho cut, cut. Pedofilia não. Mesmo que seja digital. Tá bom, então vamos lá. Pedofilia não. Agora ficou melhor, melhorou? Uau. O cuti, cut. O cuti, cut. Que sexy. Sexy. Nossa, dá cor do Brasil. Dá cor do Brasil. Isso foi cruel. Isso não foi muito cruel. Dá cor do Brasil. Assim, vamos assumir. Cute, cut, 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 cut. Cute, cut. Você tem um bundão, hein? Eu tenho um bundão. Caramba, eu não tinha prestado atenção. Caramba, olha isso. Isso mesmo. Ela é magrinha, mas tem um bundão. Faça esse vídeo para o meu amante catalão. Porque ele diz que gosta de mulher é brasileira, mas grandona. Caramba, eu não tô sentindo cheiradinha aqui. Gosto muito de catalão. Ele foi meu amante, assim, tem um caso. O Mark falou de álito de cerveja. Às vezes eu brinco, ele ligo o telefone, né? Fala, eu tô tão gostazona agora. Ele, ah, por que você não vai pra cá? Ele morre de tesão, porque eu gosto de ir numa cidade.